Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E no vídeo de hoje galera, eu quero falar com vocês sobre a bomba que a gente teve nos últimos dias Que foi o cancelamento da Sony ir para E3 2019 Isso abalou bastante todo mundo, abalou a indústria de games em geral Porque a Sony é uma das gigantes, junto com Microsoft e Nintendo Que são as produtoras de console que estão sempre na E3 mostrando suas novidades E dessa vez a Sony decidiu que não vai participar Bom, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre isso As motivações, a minha opinião, como que tudo isso aconteceu Então eu vou explicar tudo direitinho para vocês, beleza? Então vamos lá Bom, a Sony pela primeira vez em 24 anos que a gente teve edições da E3 Ela não vai participar do evento, não vai levar nada para a E3 Basicamente o que aconteceu foi que a Entertainment Software Association A empresa que organiza a E3, que é ela que aluga os estandes, ela que organiza tudo do evento Então essa empresa estava falando sobre a organização da E3 2019 E citou a Microsoft e citou a Nintendo Porém ela não citou a Sony E isso é bem estranho, porque a Sony também é uma das gigantes Aí o que aconteceu foi que um site, uma mídia especializada chamada Game Informer Decidiu então ligar para a Sony para tentar entender por que eles não tinham falado da Sony Se a Sony não iria no evento, aí então sim, a Sony confirmou para a Game Informer Que não iria para a E3 2019 Eu vou ler para vocês aqui o que a Sony disse para a Game Informer, tá? Abre aspas Conforme a indústria evolui, a Sony continuamente busca por novas e inventivas oportunidades de engajar a nossa comunidade Os fãs do Playstation significam o mundo para nós e queremos sempre inovar Pensar diferente e experimentar novas formas de agradar aos gamers Como resultado disso, nós decidimos não participar da E3 2019 Estamos explorando novos e comprovados caminhos para engajar a nossa comunidade em 2019 E mal podemos esperar para compartilhar com vocês os nossos planos E vale lembrar também que não é o primeiro evento que a Sony cancela Se vocês puxarem na memória, esse ano era para ter a Playstation Experience Que é um evento só da Sony, onde ela mostra os jogos dela, as novidades Porém a Sony também cancelou E ela cancelou dizendo o seguinte Nós não queremos criar expectativas muito altas e não entregar Obviamente falando sobre novidades e jogos que todo mundo espera dela Então a primeira coisa que a gente pensa vendo essa notícia é Eu fico triste, muito triste, porque a Sony é uma gigante Nunca esteve fora da E3, é a primeira vez Vai fazer muita falta Até antes que você me pergunte A Game Informer também perguntou para a Sony Se ela ia sair da E3 Se ia sair somente do local do evento E se iria fazer uma conferência como a EA faz já E a Microsoft também fez ano passado Que é levar sua conferência para um local aos arredores da E3 Porém não dentro do evento em si E ela confirmou também que não vai ter nenhum evento aos arredores Ela não vai estar lá mesmo Bom, mas por que será que a Sony cancelou a sua conferência de 2019 da E3? Na minha opinião, a resposta é muito fácil e está muito clara Eu não tenho nenhuma dúvida disso Que a Sony, ela não tem conteúdo para mostrar E isso já foi comprovado não só por ela cancelar a E3 Mas também cancelar a Playstation Experience 2018 Esse ano era para ter uma conferência dela Só que ela não tem nada de novidade para mostrar Aí você pode me perguntar Mas White, por que a Sony não leva os jogos que tem para lançar? Tem The Last of Us, tem Ghost of Tsushima Tem Days Gone que lança ano que vem Por que ela não leva mais coisas desses jogos? E é muito simples de responder isso Porque ela já mostrou isso em várias e várias oportunidades Ela já está praticamente 3 anos, 2 anos mostrando os mesmos trailers na E3 The Last of Us, Spider-Man que saiu Tinha o God of War Tem o Ghost of Tsushima Então ela está mostrando as mesmas coisas O Death Stranding Então ela não tem jogos novos para mostrar Até porque a gente está chegando no fim da geração Aí então eles decidiram não fazer a Playstation Experience Porque eles não tem conteúdo Então pelo que parece Eles também não vão para E3 Porque até lá Eles vão estar focados nesses jogos que eles já anunciaram E não vão ter um título novo para apresentar Então decidiram que não vale a pena ir Porque eles não tem conteúdo Na minha opinião Se for para levar de novo para E3 os mesmos jogos Os mesmos trailers E não anunciar nada novo Não fazia muito sentido eles irem Porque ano passado eles já tomaram um hate gigante Por causa disso Por ficar repetindo as coisas que já tinham mostrado há vários anos atrás Agora uma coisa é certa A Sony não ir para E3 é preocupante Até porque ela tem vários jogos anunciados Que ano passado nem foram dado data A gente não sabe a data de The Last of Us 2 A gente não sabe a data de Death Stranding A gente não sabe a data de Ghost of Tsushima Então é preocupante Porque ela não vai fazer uma conferência E também a gente não tem as datas desses jogos A gente não tem nem noção de quando vai sair E uma especulação que está rolando aí É que o Playstation 5 pode ser anunciado ano que vem Para ser lançado em 2020 Que a Sony estaria saindo da E3 Para anunciar um console Na minha opinião Isso não faz tanto sentido Ela podia muito bem anunciar o seu console Na E3 Seria uma novidade muito grande Seria muito relevante para levar para a feira Porque todos os olhares da indústria E das pessoas Aumentou muito né Ultimamente Nos últimos anos As pessoas assistem muito a E3 Então valeria muito a pena Ela anunciar o console na E3 O Playstation 4 por exemplo Foi anunciado na E3 Então eu não acho que sair da E3 Quer dizer que ela vai anunciar o console Pode ser que no final do ano que vem Eles façam a Playstation Experience Mostrando alguma coisa muito boa Mostrando que estão fazendo o console Mostrando alguma coisa sobre a nova geração Mas isso eu vou fazer um vídeo extra Um pouco mais detalhado Porque eu quero falar um pouco sobre Playstation 5 E também sobre jogos ao redor dele Beleza? Mas na minha opinião Isso aqui é muito simples Eles não tem conteúdo para mostrar na E3 Então eles preferem não ir Para não ter que mostrar de novo O que eles já tinham mostrado antes Bom, comenta aqui sua opinião Sobre a Sony sair da E3 O que você acha? Você gostou? Você não gostou? Eu acho que ninguém gostou disso né Não tem como gostar de uma coisa dessa Se for novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like Compartilhar o vídeo E muito obrigado Até mais